A gente sempre teve paixão, amor por moda e beleza. E a gente sempre, em áreas diferentes, eu com cabelo, Thaís com maquiagem, sempre brincou com nossas amigas de se arrumar e tal e tal. E no final das contas, aquela brincadeira no quarto da gente virou um negócio. Eu fui estudar no Instituto Marangoni de Milão e fiz um curso específico voltado a negócio e moda. Enquanto Thaís aqui foi se especializar em comunicação, e a gente junta, nesse momento, começa a entender que a gente tinha que fazer um negócio, que a gente queria fazer um negócio voltado ao que a gente tinha de paixão. O Beauty Bar é um salão pioneiro no Brasil, então a ideia surgiu do TCC de Bárbara, na faculdade dela. Para a gente entender como é que a gente ia entrar no mercado, a gente foi para dentro de uma boate. E a gente entrou no banheiro da boate, colocou um adesivo no espelho, dizendo, quem você quer ser hoje? Esse é o envolvimento do Beauty Bar. É, para fazer os cabelos de todo mundo e Thaís para fazer a maquiagem de todo mundo. Então a mulher chegava, a mulher chegava lá da boate, entrava no banheiro e a gente, em 15 minutos, mudava ela, se lia postiço, batom, não sei o que, escova, não sei o que, ela saía, meu Deus! E aí foi uma experiência maravilhosa. Então a gente conseguiu expressar o que era o Beauty Bar. E aí eu passei a viajar para me especializar na área de maquiagem, Bárbara também na área de cabelo, né? Eu estudei em Londres e Nova York. E aí quando eu voltei, a gente criou uma técnica única que alia qualidade à velocidade, porque o Beauty Bar é um salão express. O SEBRAE em 2014 chegou muito junto da gente no começo, quando ele é muito focado em processos. E a gente tinha um negócio que sabia que tinha que ter processo. E foi nesse momento em que o SEBRAE chegou e nos ajudou a compreender o custo de serviço, porque era uma coisa que a gente realmente não entendia, né? A gente sabia quantificar produto, mas a gente nunca soube quantificar o custo de serviço. Quanto custa aquela dosagem da base, né? Então dá para a gente aliar muito naquele momento em que a gente está desenhando o projeto todo, né? E crescendo juntos. A gente abriu em Casa Forte, nossa primeira unidade em 2013, bem pequenininha. Então a gente teve que massificar no mercado, criar um mercado de funcionalidade de maquiagem, de produção diária, de beleza. Então isso foi muito... Nos primeiros remédios, a gente se conversa... A gente está doida. A gente enlouqueceu, né? Não é o que a gente... Enfim, isso não vai dar certo. E aí a gente vai para o Torreão, para uma casa maior. E aí de lá a gente começa a nossa expansão. A gente chegou a entender um momento que 70% do nosso público do Torreão era de Boa Viagem. Foi. Então chegou um momento que a gente fez uma festa curta e dizia, para, vamos parar de graça e vamos abrir em Boa Viagem. E aí a gente vai, no meio da pandemia, antes, na verdade, uma semana antes de ser... Estourar a pandemia. Estourar a pandemia, a gente inaugura uma unidade em casa forte de novo. A gente abre e fecha. Na verdade, na pandemia, a gente entende que o nosso negócio acabou. Ou seja, um lugar especializado em funcionalidade de maquiagem em que não tinha evento. Foi aí que a gente criou uma estratégia de plano de escovaria, uma assinatura recorrente de escovaria. Quando a gente lança isso, as pessoas dizem, meu Deus, é o lugar que eu preciso ir, sabe? Então era um preço muito pequeno para um cuidado que é tipo, eu mereço. Eu só preciso ir, sair de casa, me sentir melhor. Então aí a gente começa a investir muito no clube para que a gente pudesse se mudar. E aí é que a gente começa a investir nesse aqui. E em abril desse ano, a gente abre esse tubo. Se chama Hub Beauty Bar. A gente tem unhas, a gente tem lá parceiros de sobrancelha, tem um café fit, tem drenagem e tem um time de dermatologistas. Bom, na minha visão, eu acho que o passo mais importante é você ouvir o seu cliente, estar dentro do seu negócio. E se antecipar, né, Thaís? Porque não é só dizer que vai dar certo, é fazer acontecer dar certo, né? Então a gente tinha que convencer todo mundo que isso ia dar certo. Para isso a gente tinha que se antecipar. E para as empresas, né, que querem começar já organizadas, começar bem, né, já estruturado. Conta com o Sebrae, né? Ele é muito focado em processos, em pequenas empresas. Então isso é muito legal também. Ajudou a gente e com certeza vai ajudar todo mundo que precisa também. Sem dúvida. E o carinho é latente. O Sebrae sempre foi. Muito obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí